A negociação de Trump foi com o Talebã. A saída tinha que acontecer e deveria ter acontecido muito tempo atrás, na verdade. O problema maior foi a permanência, o que eles fizeram esses 20 anos. Mas, ao sair, negociaram com o Talebã. Não esperavam que fosse tão rápido o avanço, mas negociaram com o Talebã, sabendo que algum dia o Talebã ia ser aquele com quem deveriam ter o contato e que teria o controle do país. Mas, todo o sistema de vistos emperrados, dificuldade de locomoção, dificuldade de saída também vem do governo Trump. Quando ele criou, o governo Trump criou uma ideia de que, assim, os Estados Unidos estavam sob o perigo de invasão de terroristas do mundo inteiro. Até o brasileiro estava sofrendo dificuldade para entrar nos Estados Unidos. Vistos negados. Então, imaginam o Afeganistão. Há dois anos, pelo menos, que muitos tentam tirar visto e não conseguem. Então, não foi só um problema agora, desses últimos quatro meses, três meses ou de sete dias. Foi um problema de longo prazo. Foi um problema elaborado com muito cuidado. Com muito cuidado. Ele avisa que vai sair, tranca como se fosse uma panela de pressão e sai de repente. Exatamente. E você já vê países europeus preocupados, não com o Afeganistão, mas com os refugiados. Então, realmente queriam fechar essa panela do que ter o Afegão entrando nos países europeus e nos Estados Unidos.